Ladies and Gentlemen, Welcome to Magic Night, Magic 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 Night, Night 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 Night, Magic 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 Balada G4 Turbo 2011 Hoje eu quero a night, hoje eu vou dançar, solta o som de Jay Hoje eu quero a night, hoje eu vou dançar, solta o som de Jay Eu sei, eu sei, as mãos para o ar vão anunciar, hoje a noite é mágica, eu sei As mãos para o ar vão anunciar, hoje a noite é mágica, eu sei Hoje a noite é nossa, eu vou me acabar, avisa todo mundo que o jampou vai chegar Você sente, eu tô sentindo, tem algo diferente, levanta a mão pro alto O que aqui acha pé quente? Tenho certeza, nunca vi nada igual A pista tá bombando, pegou um, pegou geral Olhando aqui de cima, eu sinto a energia Você faz parte da minha fantasia Fantasias, sonhos, tudo é misturar Adrenalina, não amém DJ Kleber Mix O criador do ritmo eletrofunk CD Balada G4, volume 14 Especial de eletrofunk Hoje eu quero a night, hoje eu vou dançar, solta o som de Jay Hoje eu quero a night, hoje eu vou dançar, solta o som de Jay Eu sei As mãos para o ar vão anunciar, hoje a noite é mágica, eu sei Eu sei As mãos para o ar vão anunciar, hoje a noite solta o som de Jay Esse é o movimento, não para, não para Aproveite esse momento, não para, não para Se solte, liberte, extravasse a emoção Abre a rota para ela, bate na palma da mão Esse é o nosso jeito, a noite está perfeita Você no planeta, a mais linda foi eleita Por isso é que eu digo, vem pro nosso caldeirão Aqui a noite é o que fica, é tipo explosão Hoje eu quero a night, hoje eu vou dançar, solta o som de Jay Hoje eu quero a night, hoje eu vou dançar, solta o som de Jay Se você não dança, Cleber Mix te balança Hoje a noite é mágica, eu sei As mãos para o ar vão anunciar, hoje a noite solta o som de Jay